O projeto trouxe, na parte da comunidade, tanto como os nossos irmãos que nós temos que são deslocados, trouxe um bom benefício para nós. O projeto é um projeto de governo de Mozambique, fundido por a workbank e implementado por UNOPS. O objetivo do projeto é melhorar o acesso à base de serviços e oportunidades para os internos desplazados. E também, a hoste comunidades e returnees em 13 diferentes distritos de Cabral Gado. So, overall, this project has four main components. The first component is more about social cohesion and social services. Then, the second component is about livelihood and economic opportunities. The third one is about the construction and rehabilitation of the climate resilient infrastructure. And the fourth one is about project management and monitoring and evaluation. No âmbito do projeto de distribuição de kits NCRP, estamos a desempenhar atividades no distrito de Palma e Monsimboa da Praia. Temos cinco grupos de horticultura e o objetivo que nós temos é sustentabilidade dos grupos e fortificar no crescimento econômico dos membros, para que eles sejam independentemente financeiros e que possam ter seus próprios negócios. O projeto de reabilitação da escola secundária de Palma iniciou em agosto do ano de 2023. Nesse período, estamos na execução dos últimos trabalhos, que são trabalhos de acabamento. Nesse período, estamos na execução dos membros de acabamento. Otámbito do projeto de ouverturentestación de facilidade nesta causa mensalismos que o ele goza do propergua, consultamos as informações no super marksmanais de humanização e atributo no caderno a parte para que o nao região� sADA estão viabilitadas nesta causa alteração de um forma peaceful. A gente não tem nada, mas não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada.